Eu lembro de uma entrevista que você fez com o Renato Russo, linda, 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 que ele falou que ele era possessivo e ciumento, e você super novinho, você não lembra? Lembro, lembro, lembro. Eu tenho muita raiva dessa entrevista. Raiva? Eu vi essa entrevista depois de velho. Quando eu tive uma super exposição, o Miss fez uma exposição incrível do Renato Russo, eles me convidaram, muito em função disso, dessa entrevista, para fazer o catálogo, o texto de ver o catálogo. E eu, para fazer esse texto, eu revi aquela entrevista, não vi há muito tempo. E eu comecei a ficar com vergonha. Era uma boa entrevista, mas era um moleque entrevistando um gigante. E várias coisas, o Renato me botou no bolso, perguntas que eram incríveis, que ele deixava a bola quicando, eu só via ela sair do campo ali, eu não chutava. E eu falo, nossa, este Zeca, esse pessoal tem uns quatro anos, eu acho. Eu falei, este Zeca, de cinquenta anos, faria outra entrevista. Eu teria vergonha nesse sentido. Não, porque ele fala assim, eu sou ciumento e possessivo. Aí você fala, mas o amor passa um pouco por isso. Aí ele fala para você, não, o bom amor não passa por isso. Essa resposta é linda. Exato. E eu acho que, intuitivamente, eu aprendi isso com ele. Eu acho ciúme uma coisa horrorosa. Sempre. Então, isso que eu ia te perguntar. Talvez eu tenha aprendido com ele. Eu não tenho nenhum ciúme. Eu não tenho ciúme, eu não tenho nem saudade. Então, essa frase que você fala que você não tem saudade é mentira. Você morre de saudade do seu sobrinho. Não, mas a saudade não pode ser um sofrimento. Porque você, senão você não vive mais. Você vai, queria estar com alguém, não estou. Meu sobrinho, família, amores. É injusto isso, porque é um sofrimento desnecessário. Se você tem a certeza de que vai encontrar aquela pessoa de novo, não tem saudade. Tem esperança. Tem, é, tem esperança. Então, você tem certeza. A saudade, qual é o sinônimo de saudade? Certeza. Porque você fala, eu vou encontrar essas pessoas. Claro que a morte nos separa de uma maneira irremediável. Mas essa pessoa está comigo. O que eu pude ter dessa pessoa, ela entregou tudo para mim. Meus amigos, meu pai. Estou falando de quem já foi. Meus editores, artistas que eu admirava. Eu, felizmente, barra infelizmente, tenho escrito muitos obituários, né? De pessoas que eu convivi, admirei, notoriamente, Rita Lee, recentemente. E aí você fala, pô, é triste isso. É, queria você aqui, queria, Rita. Quero, até hoje. Mas é um nível de presente que eu vivi com essa pessoa. E eu digo como fã, como admirador de música, como jornalista, onde tivemos vários momentos, como sonhador, porque tivemos projetos juntos que nunca fizemos. Contei isso na vitória que eu fiz. Uma época, eu e Mariana Chimena, a gente ia fazer uma biografia. Rita pirou, convivemos e tal. Mas a pessoa vai embora com um presentaço, com um preenchimento, não com uma ausência. Claro que eu ouço isso, eu imagino que passa pela cabeça desses filhos incríveis que a Rita teve, do Roberto, que é um parceiro incrível e é insubstituível. Mas, se isso servir de conforto, tenha certeza, foi embora com um preencheu a vida de vocês. Então, é triste porque você sabe que não está lá todo dia. Mas esse presente é enorme. Então, voltando ao amor, voltando à possessão, voltando ao ciúme, não faz sentido você ter alguém e falar assim, mas eu estou inseguro. Não pode ter insegurança. A insegurança é o pior sinal de que o namoro, o casamento, a parceria está dando errado. Eu não posso conviver com alguém e me sentir inseguro. Que meu parceiro, minha parceira... E você sempre foi assim? Não, 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 não. Não é a esperança para mim? Veja, esse garoto que entrevistou o Nato Russo, ouviu isso e falou... É, o amor passa por isso. Isso aí eu devia ter... Você era muito novo, você devia ter 24 anos, 25. Um pouquinho mais, é 25, talvez. Não mais, porque eu não te vi de 90, 27. Sabe, eu tenho a impressão, às vezes, você está na sua quadragésima reencarnação. Porque você... Deus abençoe. Não, não, porque eu acho que você já veio muito aqui para essa terra, porque você tem uma sabedoria de viver, que não é todo mundo que tem, não. Eu brinco que eu sou um budista diletante, amador. Ó, você que faz tanta playlist maravilhosa... Vamos lá. Uma música para chorar, uma grande decepção amorosa. Ah, Say Hello, Wave Goodbye, do... Essa é fácil. Do... Smiths. Não, ah, do Smiths tem vários. O que é essa Say Hello? Say Hello, Wave Goodbye é uma música do Soft Cell. Soft Cell, todo mundo fala... Tainted love, this tender love, give... Não sei cantar. E eles têm, nesse mesmo disco, uma música chamada Say Hello, Wave Goodbye, que é assim, olha, a letra é linda. Ele canta como se fosse a última música, o Mark Alman, que é o cantor, como se fosse a última música que ele ia cantar na vida dele. E, assim, se me encontrar... Basicamente, Say Hello, Wave Goodbye. Se me encontrar na rua, dá oi e tchau. Nem fala comigo. Nem fala muito comigo, não. Porque vai ser horrível. Eu já tive histórias assim, onde eu preferia não ter encontrado alguém que eu amei muito. Porque a possibilidade de desastre é enorme. Desastre de sofrer muito ou desastre de acabar voltando? Ah, de brigar. Baixaria mesmo. É, de soltar tudo, de soltar tudo. É muito difícil. Então, essa música é muito bonita. E depois ela tem uma outra versão acústica com um cara que eu esqueci agora, que é linda. Say Hello, Wave Goodbye. Essa é a música para Break Up. E eu falei do Smiths, eu lembrei. Essa é uma pergunta que eu queria te fazer. Sem decora, discografia. Vamos lá. Então. Try Me. Smiths foi, sempre foi. Seminal. Minha banda preferida, Morrison. Jura, Tati. Não, a minha banda preferida é Radiohead. Essa é a banda da minha vida. Mas até eu entrar mais no Radiohead, foi o Smiths. Sim. E aí eu não sei lidar com Morrison, apoiar a extrema-direita. Você consegue separar? Sim. Sim. Acabou de sair um livro incrível. Ontem eu cheguei em casa, tinha um pacotinho da Amazon americana. Que eu vou abrir agora, vou ler. Não li ainda, mas eu li as resenhas. Chamada Monster, e que é de uma escritora, uma mulher, inclusive. Esqueci o nome, como todos. Eu lembro do nome do título. Não, mas já está bem. A pessoa, o amigo, o Google. E ela faz um questionamento incrível sobre gênios da arte, das artes, sobretudo. E ela faz exatamente essa pergunta. Posso continuar gostando deles? Eu acho, pelo menos nenhuma resenha mencionou, que ela não fala de Morrison. Mas ela fala de Picasso. É, machistão. Ela fala de Woody Allen. Cara, o Woody Allen, eu não sei o que fazer com essa informação. Mas é tudo. Você tem o próprio Caravaggio. Michael Jackson, gente. O Michael Jackson. Então, eu simpatizo... Eu não li o livro ainda. Está na caixinha lá me esperando. Muito provavelmente. Mas eu simpatizo com a ideia de que vai ficar uma coisa boa. E é isso que precisa ser preservado. E essa criação não necessariamente tem a ver com a personalidade, o caráter, sobretudo as falhas, os defeitos de quem a criou. Você falou que a gente tinha que ser Be Kind, aquela música mais linda do mundo. Aí o cara me vira extrema-direita. Ele é vegetariano, dos primeiros artistas. Vegetarianos. Vegetarianos. A capa dele na Smash Hits, que era uma revista importante dos anos 80, de música pop. Ele com um gatinho dizendo que sou fofo. Você vai falar assim, é um onço mais Smiths? Nossa, é bom demais, né? Não tem como. Eu talvez... Olha, até como jornalista, eu falo... Poxa, eu gostaria de entrevistá-la. Porque eu certamente confrontaria essas ideias aí. Talvez ele fugisse dessas ideias, talvez ele quisesse falar só de música. Falou que Hitler era de esquerda. Ô, Morrissey, facilita para nós. Então, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que a... Eu acho que, pelo que eu li das resenhas, um pouco o que essa autora diz tem a ver com isso. A cabeça das pessoas muda. Porque a minha mudou, a sua muda. Às vezes para bem, às vezes para mal. O Morrissey, talvez, e tantos outros tivessem uma cabeça aos 20 anos, e tem outra hoje. E a gente muda. E, literalmente, muda... Tem gente que muda para o mal. Total. Tem gente que, né? Super honesta, conhece alguém desonesto e entra na desonestidade. Alguém que não é ciumento, entra numa relação nociva e vira o poço de ressentimento, de ciúmes e de insegurança. Então, as pessoas, infelizmente, mudam para o bem e para o mal. Os nossos ídolos também. Claro que sempre existem ídolos sólidos. Está aí a Ritaly. Acabamos de falar da Ritaly? Sim. Que você fala... Bom, essa aí nunca pisou na bola comigo. Mas... E tantos outros filósofos, escritores. Mas as pessoas... As pessoas... Relembrando uma coisa que eu cito na abertura da Elza. Nós somos grandes zigue-zagues. Entende? Graças a Deus. Zigue-zague. Nós vamos para qualquer lado. E é uma delícia ser um zigue-zague. Nós somos grandes zigue-zagues. É uma frase muito boa. E eu usei para ela, porque o primeiro parágrafo... Tenho muito orgulho dessa biografia dela. É legal mesmo. E o primeiro parágrafo é uma brincadeira com a letra Z, porque eu brincava. Logo que a gente começou a falar, eu falei, Elza, eu tinha que estar na sua vida. Eu tinha que estar na sua vida, porque Elza é o maior pronome feminino, ela, com um Z no meio. Eu tinha que estar aí. E aí, eu fiz a brincadeira, o primeiro parágrafo é cheio de letra Z. Porque eu brincava até que ela botava a letra Z até onde não tinha, que a vida dela era de êxitos e coisas assim. E que a vida dela era um imenso zigue-zague-ar, e que é lindo isso aí. E esse zigue-zague não é uma fala de caráter, pelo contrário, é uma característica da humanidade. É, o coração... É o zigue-zague aqui, senão você morreu. É, olha que bom. Só que não vamos, no zigue-zague, não vamos para esse tema direito, hein, galera? Vamos se controlar aí. É, isso nunca é bom. Isso nunca é bom. Agora, uma música para celebrar o começo de uma paixão. Uau! Está aquele comecinho, aquela semaninha. R.E.M.? O happy? Shine, happy people? Não, Love is all around. Que, na verdade, é uma versão. Então, esquece. É uma versão de uma música dos 60. Então, não, mas a versão do Morse, dos Smiths, é incrível. O Smiths, ok. Do Smiths, não, I already am. Mas me lembrei de Smiths. Tem uma música que dura um minuto, menos de dois minutos, que chama Shakespeare Sisters. E... Do Smiths. Do Smiths. É pequenininha. E é louca. E aí, ele fala... I'm going to meet the one I love, so please don't stand on my way. Eu estou indo ver quem eu gosto. Não passa na minha frente, entende? E eu lembro, nessa época, estou falando de anos 80, de encontrar alguém que estava recém, muito apaixonado, cantava isso altíssimo, andando no meio da rua. Que delícia. Não tinha iPod para eu ficar ouvindo. Estão falando de 1983. 40 anos. E eu sempre... I'm going to meet the one I love. É lindo. É nada. Tem um minuto e quarenta, acho que é essa música. Shakespeare Sister. Ouve. E é uma música para se celebrar. Lindo. Uma... Uma... Um grande amor. Uma grande amizade. Não faz pergunta de mim, de música para mim, que vocês vão estourar o horário. Não, é isso aqui. O problema é vocês. Está muito bom. Eu estou... Recantei agora em pré-á, mas desde o ano passado canto. Eu amo para celebrar amizade. Alice Caymmi, incrível, tudo que for leve. Né? Faço dos meus dias. Os meus amigos eu levo no bolso. Os meus presentes e entes. Tudo que a vida me dá. Canta comigo. Ah, é o W. Eu quero ser feliz. Como é que é? Eu tenho um objetivo e a vida é leve. Não. Me atrapalhe. Eu tenho um objetivo e a vida é breve. Porque ela rima com leve. Então... Lindo. Numa das letras mais simples do universo, ali se faz essa celebração incrível. O que me faz lembrar que você não vai falar música em americana, inglesa. Não, temos em brasileiro. Você quer celebrar um amor com a música brasileira? Curtíssima também. Banda do Mar. Bonito. Mais ninguém. Mesmo que não venha mais ninguém. Ficamos só eu e você. Mesmo que não venha mais ninguém. Somos a festa. Temos o mundo. Sempre fomos bons de conversar. Quando você está apaixonado, você conversa horas sobre nada. Nesses versos, é a pura... Claro, é só como é que já... Gênio para mim. Gênio total. Sim. Te amo, você sabe. Com uma boba, um verso. Sempre fomos bons de conversar. Isso é amor. Você não conversa com o senhor e gosta. Total. Total. E não? Mais música? Não, tem mais. Pode comprar espaço ainda também. Vamos ter que fazer a playlist do programa. Agora uma música para estar muito bem sozinho. Tipo, hoje eu vou ficar o dia inteiro sozinha. Estou muito bem. Mais difícil. Para celebrar você com você mesmo. Comigo mesmo. O Tim Bernardes, que é um cara, um músico super novo, que é filho de um amigo meu, do Maurício Pereira, que é um músico bem anos 80, 90, que era do Mulheres Negras. Um tempo eu entrevistei ele de novo e ele falou, que incrível que meu filho agora é esse cara. O Tim Bernardes é tipo Deus, né? Tocou na despedida do Milton. Ele é incrível. Ele tem uma música linda do último trabalho dele, que também acho que tem um minuto e quarenta, chama Nascer, Viver, Morrer. E com um violão e só essa voz dele, ele fala exatamente, é só sobre isso. Quando você está sozinho, você precisa lembrar que a gente está de passagem. Nascer, Viver, Morrer e esse mantra totalmente lindo. Nossa, essa eu não conheço. O Tim é um músico... O Tim está no terno também, né? Sim, sim, sim. Ele é demais. Mas ele vai... Sim. Ele tem uma carreira... Eu entendo um pouco de música. Prevejo para Tim Bernardes uma carreira estupenda que ele já tem e só tem a crescer. Então, ele é um artista que você tem que ouvir baixo, né? E, putz, mas aí tem tantos, tem essa geração nova. O Bruno Berle, Eu e Meu Violão. É que eu não toco violão, mas se eu tocar violão, uma música para ficar sozinha é o Bruno Berle, Eu e Meu Violão. Ai, tem muitas... Nossa, adorei. Playlist do programa. Você que é muito apaixonado pelos seus amigos, hoje eles ocupam um lugar de família na sua vida. É total. Mas você também é muito próximo dos seus irmãos, da sua mãe. Quando viaja nessas festas, nessas aniversárias, todo mundo... Mas aí você chama pessoas da sua família também? Ah, vai. Mistura tudo. Não tem como. Meus dois irmãos... Minha irmã... Minha irmã agora está até... Eu tenho uma irmã do segundo casamento do meu pai. Você tem uma irmã novinha, né? Novinha olhando para mim, né, Mari? Mas ela é 25 anos. Mari é ela. Está grávida do segundo filho. Louco para ver meu novo sobrinho que cheia. Que lindo. E ela tem 25 anos a menos do que eu, mas estava grávida. Não viajou. Mas, no mínimo, minha mãe, meus irmãos, cônjuge, todos os cônjuges dos meus irmãos. Isso é de lei. E aí, esses amigos. E em Paris, por uma casualidade, eu tenho duas primas queridas que moram lá. Aí você mistura. E vieram também. Então, eu acho que eu tenho essa... Eu sou um agregador. Eu gosto de ter todo mundo junto. Nessa turma, é super legal. Você sabe, a Marina deve ter falado isso. Você tem... Se você quiser fazer cortes, você tem... Eu não tenho amigos de infância. Nenhum. Não ficou nenhum amigo de infância. Não sei se eu era uma criança mais quieta, mas eu lembro de meus amigos de infância. Onde você estudou? Lá em BH? Não, não, não. É Uberaba até não, né? Uberaba. Já vim para São Paulo. Eu tinha seis anos de idade. Eu já estudei aqui. Ah, você estudou aqui já. Num lugar chamado Externato, Nossa Senhora de Lourdes, o grande Lourdão que existe até hoje. Eu acho que hoje é em Santo Amaro. Estudei lá. E meus irmãos juntos também lá. Mas eu não tenho. Eu comecei a fazer amigos na faculdade. Ou seja, nos meus... Você fez faculdade aonde? Na GV. Aqui em São Paulo já. E a SPM aqui em São Paulo também. E ao mesmo tempo que eu dançava. Então, você tem, nesses cortes, grandes amigos da faculdade. Como o Tony Góes, que é o jornalista que todo mundo conhece hoje em dia. Ah, eu adoro. Escreve super de televisão. É meu amigo desde a época da faculdade. A Carolina, a própria Luísa e o Rui, que é amigo dela, são meus amigos dessa época. Aí tem os amigos da dança. Que ficou até hoje. A Bete, o André, a Sossô e respectivos cônjuges também. Cônjuges, né? Eu estou brincando com a palavra cor. Não me faz meme. É, pelo amor. Não vou falar mais. Aí eu tenho a turma da Folha, que eu comecei como jornalista na Folha. São meus amigos até hoje. Fernanda, Mara, Maurício, Renato, todo mundo. Esse é o hardcore da Folha. Inevitavelmente, aí tem MTV. Aí vai Marina, vai Astrid. Então, todos esses... E aí, claro, depois TV Globo, que ocupou um grande espaço na minha vida. Aliás, eu gostei, quando você falou na introdução, que ele é tão... Você está tão... Até foi demitido primeiro. Você saiu da Globo quando nem era modinha. Agora, eu fui numa leva de 100 pessoas. Eu nem senti. Eu falei, eu estou com a galera aqui. Mais uma, mais uma. Eu fui só mais uma. A Valaletre. Eu falo isso com o maior carinho, porque eu disse, quando eu saí da TV Globo, que eu tenho saudade, sim, mas eu tenho um carinho, um apego enorme. Não tem mágoa. Zero. 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 Aprendi. Sou o profissional que eu sou por causa da TV Globo. Eu voltaria a trabalhar? Voltaria. Não é o caso. Não tem nem a possibilidade de fofoqueiros de plantão. Não tem nada. Mas você adora perguntar na hipótese? Sim, porque eu não saí brigado com ninguém, porque acho que tem ideias para colaborar. Como hoje eu estou colaborando com a Band. Não tem tempo ruim. Mas, inevitavelmente, voltando a falar disso, nesse período, é um período grande. Então, vários amigos, a própria Camila, pessoas que são de produção, não tem só celebridades, meus amigos, pelo contrário. A Nunuca, que foi. A Ana, que foi. São pessoas de produção, de texto, que estão comigo até hoje, que a gente... Aniversário de 65. Eu já vou ver como é que está meu passaporte. Pegando de novo da Alice Caimio, eu levo meus amigos no bolso. Muito bom. Acho que... Gente... Acabou a pauta? Eu posso ir começar a te entrevistar agora? Eu estou chocada, porque, olha só, as próximas perguntas todas a gente foi falando. Mas a gente... Sobre o seu sobrinho, que foi morar longe. Mas eles voltaram. Eles voltaram. Eles voltaram. Está lindo. Carlos Bento. Ele é muito... Aquela foto da mãozinha que você pôs. É muito bonitinho. Ele aparece muito, por uma razão óbvia. Criança é boa demais. Porque eles querem uma privacidade e, obviamente, tem o maior respeito. Mas são queridíssimos e estão de volta aqui. Falamos já do gato Léo, que eu queria saber se você vai arrumar um novo pet. Então, estamos negociando. Mas não é agora que vai ter viagem. Se eu fizer realmente um programa diário... Poxa, ter um gato não... Ah, mas o gato fica ali de boinha, né? Não é que nem cachorro, que é a carência em pessoa. É, mas é isso que é dar uma atençãozinha. Mas acho que, digamos, até o final do ano, eu vou ter um outro gato ou uma gata. Pode ser também. Um gato ou uma gata. Um gato ou uma gata. Já falamos de Morrissey. Agora vamos para a meia pergunta que é. Um ariano apaixonado é uma pessoa que... Uau, que surpreende. Eu faço coisas que... Você é romântico? Sou super. Sou super. Eu faço coisas... Sou capaz de chamar um táxi às 10 para meia-noite em Paris para mostrar a torre Eiffel cintilando para alguém. Que lindo. Sou capaz de forrar um chão com 17 dúzias de rosas para esperar alguém chegar. Isso você é capaz ou já fez? Então, não. Eu só posso falar isso que eu fiz porque eu sei lá o que eu não vou fazer. Se eu for apaixonado, eu vou fazer coisas... E essa paixão é por alguém que você vive, convive, mas é pelas pessoas. Cara, você viu, você acompanha as redes sociais. Na pandemia, eu fiz para os meus amigos uma coleção de arte. Eu vi, você mandava os presentinhos. Artistas incríveis do Brasil todo que falavam... Eu adoro o seu trabalho, eu tenho um orçamento X e eu tenho 25 amigos que vão guardar esse trabalho com o maior carinho. E são mais de... Acho que são 30 e poucos trabalhos que eu fui encomendando. Os artistas se apaixonaram. Que orgulho que eu tenho hoje em chegar na casa da Teté e... E está lá o... Olha a sua parede aqui. Chega na casa da Astrid. A Astrid fez o mais incrível. O piano da Astrid. Um dia ela... Você tentou fazer o Gabriel aprender piano. Eles que sabem ainda. Vamos lá. Em cima do piano... Ah! O piano do Zeca, assim. Entende? Tudo que você mandou. Eu tenho o maior orgulho. Ou, sei lá, na casa da Ana, lá no Rio. Ah, tem um aqui, um tudo espalhado. Ah, você está pela casa inteira, não sei o que. Isso é muito legal. Uau!